Não vale a pena dizer muito palavras para quem, na obra é a diferença que se vê. Não vale a pena dizer muito palavras para quem, na obra é a diferença que se vê. És a crescer com esperança no olhar, e renascer valeu a pena acreditar. Um beijo assentiu, juventude outra vez, e sorriu pelo trabalho que se fez. Mudeu na rua, mas sim vestimento, temos que continuar, não podemos perder tempo. Esta nova almorada será eu e serás tu, continuando a jornada com força do Sibiu. Não vale a pena dizer muito palavras para quem, na obra é a diferença que se vê. Não vale a pena dizer muito palavras para quem, na obra é a diferença que se vê. Não vale a pena dizer muito palavras para quem, na obra é a diferença que se vê. Não vale a pena dizer muito palavras para quem, na obra é a diferença que se vê. Temos que continuar, não podemos perder tempo Desta nova alvorada, se nem eu assinaste Continuando a chamada com força do Sedeu Não vale a pena dizer muito, palavras para quem? Na obra é a diferença que se vê Não vale a pena dizer muito, palavras para quem? Na obra é a diferença que se vê Não vale a pena dizer muito, palavras para quem? Na obra é a diferença que se vê Não vale a pena dizer muito, palavras para quem? Não é obra, que eu não creio, só que você tem